Olhando assim, a ponte parece perfeita, mas basta olhar debaixo dela para ter uma noção do tamanho do problema. Esta viga de sustentação da ponte está quebrada. Motocicletas ainda estão passando normalmente, mas carros pequenos e ônibus nem todos se arriscam. Muitos deixam os passageiros para atravessar a pé a ponte e retornam. Na semana passada, os funcionários do RB3 estiveram aqui no local, constataram este problema aqui na ponte e de imediato suspenderam o transporte do ônibus do Quixadá aqui neste ramal que tem que passar por essa ponte. O problema é que mesmo o ônibus do Quixadá não passando por aqui, existe ônibus escolar e mais de mil pessoas que moram nessa região e que precisam passar por essa ponte. Como vocês estão vendo aqui, não tem condição, a peça está totalmente quebrada. O ônibus é muito pesado, a qualquer momento isso aqui pode desabar e eu não vou colocar a vida dos alunos nem a minha em risco aí. O motorista deste ônibus escolar preferiu não arriscar. Ele faz o transporte de crianças para a escola Marilene Mansur e tem que passar por esta ponte que fica no ramal Boa Água. Mas hoje as crianças tiveram que voltar para casa. Não tem condição porque a base da ponte lá, o toco mais grosso, está já rompido já e eu não vou colocar em risco a vida dessas crianças e a minha também. Por isso que não adianta eu passar e ser uma roleta russa ali. Por isso que não ficar por aqui, para ver uma providência, o que é que vamos poder fazer. Por uma questão de segurança, melhor não passar. É isso mesmo. Antônia Benedita Menezes, moradora do ramal Colibri, às margens do Rio Acre, disse que os moradores estão ilhados com suas produções. O ônibus da linha não vai mais até o ramal Colibri, que fica depois desta ponte quebrada. Os moradores estão sendo obrigados a andar vários quilômetros até chegar na rua principal. A gente tem que sair de casa o quê? Quatro horas da manhã para vir a pernada para poder pegar o ônibus lá na ponte. Porque certo que os motoristas, eles estão corretos, porque estão com a vida de risco dele e da população. Ele fica lá e a gente tem que ir ao encontro desse ônibus. Falamos por telefone com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Rio Branco, mas até o fechamento desta edição, ninguém se pronunciou. A gente tem que ir ao encontro desse ônibus.